Música É com muita alegria que nós chegamos a mais este programa Palavra de Vida e Esperança E hoje eu quero trazer um testemunho para vocês Quero que você escute a história da Giovana e do seu filho Olha o que Deus realizou na vida dessa família Há oito anos atrás eu achei que eu estivesse doente Então fui consultar e no diagnóstico que eu esperava Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo Tinha sempre muita preocupação em cuidar dos meninos Que tinham sete, um menino de sete e uma menina de três anos E fui consultar e o médico então disse que eu estava grávida Ali eu assumi essa gravidez como uma doença na minha vida Porque eu queria muito o terceiro filho Mas eu tinha planos que fosse numa outra época Então eu nesse tempo abri a minha vida, o meu coração para um espírito de morte Eu nem sabia, eu nem sabia Numa das consultas que eu fui fazer com o médico Ele disse que eu não poderia engravidar novamente Porque tinha uma série já de complicação e a idade Enfim, coisas que o meu organismo já não suportaria uma outra gravidez Num dos exames do feto, o médico então suspeitou que ele pudesse ter alguma síndrome Alguma coisa assim desse tipo E eu levei aquilo para a minha vida Por nove meses Eu chorava todas as noites Eu rezava E eu tinha certeza que eu ia morrer Em algum momento eu ia morrer na minha gestação E eu não percebia o quanto grave aquilo era O meu esposo um homem de oração, um homem de fé sempre junto comigo Todas as noites a gente rezava E eu sempre fui uma mulher de fé Mas eu não fui percebendo o que foi acontecendo Eu queria muito aquele filho Mas eu queria num outro momento Eu achava que não era ali Então chegou o dia do parto O Rafa nasceu Ele precisou ficar na UTI durante dez dias Foi batizado no hospital Foi um tempo bem difícil E eu me sentia muito culpada Por ter tido muitos sentimentos durante a minha gestação Muitos sentimentos que eu não podia ter Que eu não queria ter Mas eu tinha E eu tentava ao máximo disfarçar Mas o Senhor sabe tudo E aquele bebê que estava no meu ventre também Eu também sabia tudo o que eu estava sentindo Que eu estava vivendo naquele momento Passando o período de antibiótico Ele foi para casa Perfeito Sem nenhuma síndrome Lindo Mas o Rafa chorava Rafael é o nome dele Ele chorava todos os dias Ele mamava E ele saia do peito Ele me olhava e chorava E foi assim o tempo inteiro Ele chorava dia e noite Nessa época a gente mudou Ele fez então um aninho E sempre chorando E às vezes eu fico pensando Como é que eu ia para a missa Eu ia para os lugares E eu não me dava conta Nunca eu lembro dele parar de chorar Era sempre chorando E era um choro de dor Eu procurei neurologista Eu achava que ele tinha algum problema de autismo Várias coisas eu achava que ele tinha Porque não era possível Uma criança nunca parar de chorar E investiguei tudo E não tinha nunca nenhum diagnóstico Era manha Era choro Mas era demais Era demais Então Nesse tempo que voltamos para Rio Grande Eu fui fazer um retiro de mulheres Com o pessoal do Água Viva Onde estava a Raquel E as missionárias E foi uma benção Foi um final de semana maravilhoso Onde eu pude de fato mergulhar Na graça de Deus Naquele final de semana E por um instante Então eu fui e conversei com a Raquel Contei para ela Da situação que eu estava vivendo Que realmente estava insustentável Eu já não sabia mais para onde correr Para quem pedir socorro E aí ela disse Traz ele para a gente rezar No final do retiro Pede para o teu esposo trazer Vamos fazer uma oração com ele E ele veio E aí então nós fomos para a frente do Santíssimo E as meninas missionárias Então ficaram rezando por ele E se fez aquela oração gestacional Não é? Cada mês lá no momento da concepção E foi passando o primeiro mês de gestação Segundo mês E um fato muito interessante É que cada mês Que era conduzida a oração Essa criança gritava Desesperadamente Ele queria me agredir Ele queria me bater Ele ficava muito brabo Enquanto a oração ia sendo feita Mais do que o comum Chorava, gritava E aí a oração Foi indo mês a mês E eu lembrava Um fato interessante Que eu acredito que Terceiro, quarto mês Que foi um mês muito complicado Para mim Foi um mês para ele também Naquela oração gestacional No momento em que as gurias Passaram por aquela fase Que para mim foi bem difícil Ele teve também reações ali Naquele choro dele Me mostrando que ele também foi ferido Eu não queria jamais Em nenhum momento Que ele sentisse aquilo Mas éramos um naquele momento Foi conduzida a oração Passando mês a mês Da gestação E ele foi acalmando Acalmando Até chegar o nascimento E ali eu fui embora Para casa com o Rafa Diferente Não tinha mais aquele choro Desesperador Mas eu creio Que essa oração Que as gurias fizeram Foi direto no ponto Que ele precisava Eu não sabia de certo Como conduzir isso E a gente saiu da oração Então a gente chegou em casa E a gente já vai criando Toda aquela expectativa Como é que vai ser essa noite Eu levei um CD Eu levei um CD Gravado pela Raquel Para o soninho do nenê E a Raquel disse Todas as noites Quando ele for dormir Tu bota essa musiquinha Fica lá Depois deixa ele ouvindo E eu pensei Eu lembro direitinho Como se fosse hoje Botei Fiz aquele ritual todo Quando eu vi Que não tinha mais choro E que o guri estava dormindo Eu digo Meu Deus O que é isso? Ele está com oito anos É um menino de ouro Uma joia preciosa Querido Amado Bonzinho Meigo Reza Reza o terço comigo É um mimoso É um mimoso assim E eu vejo os frutos Dessa oração O poder que teve Essa oração na minha vida Naquele momento Eu posso dizer Que a água viva Essa comunidade Fez uma diferença Naquele momento Na minha vida Como está fazendo hoje Agora Essa diferença Nesse testemunho Nós trazemos O poder da oração Sobre a vida Desta criança Sobre a vida Destes pais Quantas vezes A gente não imagina O que a oração Pode fazer Esta criança Trazendo seus traumas Trazendo as marcas Desta gravidez Todo agito Todo incômodo Essa criança Não sabia o que dizer Não sabia como falar Não sabia explicar O que ela sentia Mas Deus Em sua infinita graça Em sua infinita misericórdia Tem o poder De curar as nossas feridas Mais profundas E quando nós Rezamos ali Com aquela criança A criança Ela tem o poder De absorver E responder Muito rápido Muito mais Do que um adulto Quando nós Rezamos ali Com aquela criança Durante aquele momento Simples de oração Deus deu Uma grandiosa graça De tocar na sua história Desde o ventre De sua mãe Tudo aquilo que o incomodava Todo o sentimento De não ser amado De não ser querido Deus realizou uma cura Tão profunda Que ali Aos nossos olhos Todo aquele agito Toda tristeza Toda raiva Foi sendo curada Foi sendo transformada E ali mesmo No final da oração Nós já vimos Como aquela criança Pôde olhar para sua mãe Dar um abraço E todo aquele mal Que existia entre eles Que não se tinha nome Foi curado Transformado E daquele dia em diante Nunca mais aquela criança Nunca mais Ela foi a mesma O Senhor tem o poder De transformar De mudar A nossa história A oração Ela muda O curso Natural Das coisas Que o Senhor Te abençoe E com este testemunho Aumente A sua fé O que Deus pode realizar Na sua vida Meu irmão Deus te abençoe E até o próximo Palavra de Vida e Esperança Música 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 Legenda Adriana Zanotto